A Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu A Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é citar E só querendo pedir Nunca soube o que sofrer pra encontrar Eu sei Que é preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que sofrer Se o pranto se acabar Madrugada já rompeu Madrugada Música Música Ah